CAPÍTULO 1. SEXO. O CAFETÃO. Desde tempos imemoriais, os cafetões têm sido tratados como parasitas que vivem às custas das prostitutas. Mas, para uma justa avaliação, tem-se de fazer um exame da verdadeira função do cafetão. Um dos primeiros pontos que precisa ser esclarecido é a alegação de que cafetões usam de coerção e ameaças de violência para recrutar e manter prostitutas em suas folhas de pagamento. Alguns cafetões fazem isso, mas será que esse fato, por si só, justifica que se condene a profissão? Existe alguma profissão em que não haja um profissional sequer que não seja culpado de mau procedimento? Houve pedreiros, encanadores, músicos, padres, médicos e advogados que violaram os direitos de seus semelhantes, mas estas profissões não devem, enquanto profissões, ser condenadas na sua integralidade. E assim deveria ser com a profissão de cafetão. As ações de um ou até mesmo de todos os cafetões juntos não devem ser usadas legitimamente para condenar a profissão enquanto profissão, a não ser que essa ação seja parte necessária dessa profissão. Já a atividade de sequestrar crianças pequenas em troca de resgate é, em si mesma, uma profissão maligna. Mesmo que alguns ou até todos os sequestradores venham praticar boas ações, como doar uma parte do resgate para obras de caridade, nem por isso a profissão vai se tornar menos abominável, porque a ação que a define é perversa. Se fosse perversa a ação que define a profissão de cafetão, então esta também deveria ser condenada. Para se avaliar a atividade de cafetão, quaisquer atos perversos estrícicos devem ser ignorados, como tendo pouco ou nada a ver com a profissão como tal. A função do cafetão, enquanto cafetão, é a de um corretor. Assim como os corretores de imóveis, seguros, ações, investimentos, mercados futuros, etc., Também, o cafetão desempenha a função de reunir duas partes interessadas para uma transação a um custo menor do que haveria para reuni-las sem os seus préstamos. Numa transação intermediada por um corretor, cada uma das partes sai ganhando por haver a intermediação. Caso contrário, não buscariam esse serviço. E o mesmo acontece no caso do cafetão. O cliente economiza tempo, o tempo gasta inutilmente ou o tempo desperdiçado em esperar ou procurar uma prostituta. É mais fácil telefonar para um cafetão a fim de conseguir um encontro com uma prostituta do que despender tempo e energia procurando uma. O cliente também tem a garantia de saber que a prostituta vem recomendada. A prostituta também se beneficia. Ela economiza o tempo que, de outra forma, teria de ser gasto em procurar clientes. Também é protegida pelo cafetão. De clientes indesejáveis dos policiais, cuja profissão, enquanto profissão, faz parte impedir que prostitutas tomem parte num comércio voluntário com clientes que nele consentem. Os encontros arranjados pelo cafetão proporcionam à prostituta segurança física adicional em comparação a ficar pelas ruas ou fazer ponto em bares. A prostituta não é explorada pelo cafetão, mas do que o fabricante o é pelo vendedor, que fica a cata de negócios para ele, ou do que a atriz que paga a um agente uma porcentagem de seus ganhos para que ele lhe consiga novos papéis. Nestes exemplos, um empregador, através dos serviços do empregado, ganha mais do que lhe custa o empregado. Se não fosse assim, não haveria relação empregador-empregado. O relacionamento da prostituta empregadora com o cafetão empregado apresenta as mesmas vantagens mútuas. O cafetão profissional desempenha uma função necessária de corretagem. Nesse desempenho, ele até pode ser considerado um tanto mais nobre do que muitos outros corretores, como os dos bancos, de seguros e do mercado de ações. Estes têm a seu favor leis restritivas estaduais e federais para desencorajar a concorrência, enquanto que o cafetão jamais poderá usar a lei para salvaguardar sua posição.